A gente vai iniciar agora pela orelhinha, né? Eu já prendi uma aqui, vou explicar como que eu coloquei essa aqui, né? Então, tirando aqui só pra vocês verem, por isso que a gente precisava, tá? Agulha. Então, o que eu faço? Eu meço pelo meinho da cabecinha. Então, faço nessa direção, como se fosse a metade da bolinha aqui. Então, eu conto, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Coloquei na sexta carreirinha, eu comecei a prender. Então, eu coloco com o alfinetinho. Então, desse lado foi no sexto, desse lado a mesma coisa. Conta um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu vou começar daqui. E coloco o alfinetinho pra poder ficar um pouquinho firme aqui, só pra vocês terem uma ideia. E aí, eu faço isso com os dois, tá? Esse aqui já tá preso, mas eu faço com os dois. Eu vejo mais ou menos se tá na posição que eu gostaria que ficasse, se você gosta que fica mais afastado. Por exemplo, se fosse aquele outro ursinho que parece que tem o orelhinho um pouquinho mais afastado. Se tá na mesma direção, dá uma olhadinha. Aí, mediu tudo certinho, você começa a costurar. Então, ó, eu já coloquei a linha aqui na agulha, na orelhinha. E aí, eu vou começar a costurar por toda a volta. Então, eu vou costurar essa volta e toda essa outra volta. Então, a linha tá aqui, nessa pontinha, eu vou deixar aqui ainda os alfinetinhos. Essa é uma parte mais chatinha, mas cada um acaba tendo um jeitinho, um jeitinho de fazer. Eu introduzo a agulha na parte lá de baixo, debaixo da orelhinha, ó. Tá? E vou sair aqui em cima, no outro ladinho, ó. Tá vendo? Ó, e puxo. Essa primeira volta, eu faço como se fosse um alinhado. Então, eu não vou passar por todas as partes. Então, eu passo aqui, ó, e dou um espaço bem grande. Bem grande, ó, e saio já na outra. Então, a linha tá aqui em cima, eu vou pra baixo. Vou lá embaixo, ó, e pego aqui, no outro pontinho aqui, ó. Ó, tá vendo que é um espaço bem grande? Mas aí, como se eu tivesse feito um alinhado aqui. Vou indo pro... Pra frente, ó. Tá aqui em cima, mas eu vou colocar por aqui, como é a pontinha, e vou sair aqui na frente, ó. Não precisa ser exatamente do jeito que eu tô fazendo, mas é mais ou menos isso, pra vocês terem uma ideia. Ó, tá aqui em cima. Então, eu vou começar daqui de baixo e sair aqui em cima. Tá? Então, tá aqui, e vou sair aqui em cima de novo. Então, ó, eu já fiz uma alinhada. Então, eu já posso tirar os alfinetinhos e dar uma olhadinha. Aí, ó, uma puxadinha. Eu vejo que é isso mesmo, e aí eu posso dar mais uma volta. Por que que eu falo de fazer esse alinhado? Porque caso você precisa desmanchar, fica mais fácil pra desmanchar quando tá assim nesse alinhado, né? Então, se eu fosse ter que desmanchar uma parte, fica mais fácil pra desmanchar quando é menos passadas, do que quando você passa tudo firminho. E aí, então, eu dou mais uma volta, retomando aqui toda a voltinha da orelha. Ah, é isso que eu quis mesmo. E aí, eu posso pegar mais pontinhos, ó. Introduz aí a linha do bonequinho e vamos sumir aqui um pouco com essa linha. Agora, a gente vai pra parte do focinho. Vamos pra parte do focinho. O focinho, ele tem duas partes, né? Vai ficar bem aqui assim, mas ele tem a parte marronzinha. Então, a gente vai prender essa parte marronzinha aqui primeiro. Essa da frente, como ele não vai enchimento aqui, eu corto, então, essa linha, deixa só lá com um nozinho. E aí, eu vou medir aqui, ó. Esse focinho, ó, você vê que parece uma gotinha, ele tem uma pontinha aqui. Então, ó, você vai colocar mais ou menos, tá, o meio do focinho, você vai colocar na segunda carreirinha aqui, ó. A ponta dessa, dessa parte do focinho, bem acima dessa daqui. Ó, ele fica mais ou menos assim, ó. Fica praticamente em cima quase do terceiro, né, na realidade, ó. Por quê? A gente vai colocar assim, e aqui a gente vai fazer o biquinho aqui do ursinho. Um, dois, no terceiro mesmo, fica melhor. Pensando aqui, tá? Então, ó, eu já coloquei aqui, ó, a agulha de tapeceiro aqui. Então, eu vou colocar a agulha aqui embaixo, né, como ainda a gente não tá no bichinho. Não pode ficar tortinho. E aí, vocês vão como se fosse costurar mesmo, passando assim um zigue-zague, ó. Que aí, você pode ir assim, de subindo e descendo, né, entrando, ó. E pega um pontinho só nas beiradinhas mesmo. Bom, e passa por toda a voltinha do focinho. Ó, prendeu todo, ó, todo preso, né, a ver se fica lá, todo em volta. E aí, aqui, a gente vai fazer aquele risquinho. Pega umas três carreirinhas, mais ou menos, a gente vê mais ou menos como fica. E vai fazer aquele biquinho do ursinho. Vê se três fica bom. Faço umas duas, três vezes. Como se fosse a boquinha dele. E aí, na realidade, fica... A gosto aí, que vocês acharem melhor. Tem gente que gosta de mais fininho. Eu acho mais bonitinho ficar mais grossinho, pra parecer a boquinha, tá vendo? E aí, prende lá atrás. A linha já ficou presa ali. Deixa eu ver se não ficou muito repuxado. Eu só prendo aqui a linha e pronto. Deixa esse pedacinho aqui, porque vai o enchimento. E aí, agora, a gente vai prender... Na carinha dele. Então, eu já vou deixar a agulha passada. Então, ó, pra colocar o focinhozinho aqui na carinha dele. Eu coloquei só um pouquinho de enchimento, assim, ó. A gente vai colocar mais depois que... Na medida que for prendendo. Então, vocês vão medir aqui, mais ou menos, na carinha dele. Bem no... No meinho. Né, ó. Deixa eu ver a distância que eu tô colocando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, no... Marcando na nona carreirinha aqui, ó. E aí, ó. Coloca os alfinetinhos de início... Pra prender aqui, pra você se guiar na hora de... De... Costurar. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos costurar uma partinha, iniciando aqui embaixo. Fazer a mesma coisa que eu fiz com a orelhinha. A gente vai dar só uma... Uma alinhada, ó. Tá aqui em cima, ó. A gente vai passar aqui em cima, pegar lá embaixo, ó. E sair um ponto aqui em cima. Aí, vai fazer um zigue-zague. Ó. Aqui, então, eu já fiz todo esse zigue-zague. Então, eu tá... Dou mais uma olhadinha. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui umas... Essa pontinha que eu não passei... Eu parei aqui. E essa pontinha eu coloco um pouquinho mais de enchimento. Aí, você faz o formatinho aí do focinho mais gordinho. Já vai ficar mais fofinho. E passa o restinho do zigue-zague aqui, ó. Então, ó. Agora, dá pra ver direitinho, ó. Você pega o pontinho aqui em cima e pontinho ali embaixo, ó. E volta lá pra cima. Pega o pontinho aqui em cima, pontinho lá embaixo. E volta aqui pra cima. Ó. Como eu deixei pouco o fio, eu vou terminar... Deixa eu dar uma diquinha, né? Eu vou terminar aqui, introduzindo ela aqui. E finalizar. E vou pegar mais um pedaço de fio pra... Pra deixar bem firme o focinho, né? Então, eu vou dar um lozinho aqui pra esconder essa ponta. Vou pegar mais um pedaço aqui de fio. Então, na hora que terminar o focinho, deixa mais fio do que eu deixei. Não fui atenta, deixei pouco. Então, o que que eu faço nesse caso, né? Que... É... Precisei de mais um fio. Aí, caso aconteça... Com vocês. Eu introduzo, então, ó. Peguei um outro fio. Introduzo aqui no finalzinho mesmo. E começo lá de novo na pontinha. Mas aí, eu deixo essa pontinha aqui pra depois finalizar. E aí, eu vou passar por toda a voltinha de novo aqui, os que eu não passei. Aí, o que eu faço? Lembra da pontinha que eu deixei? Eu coloco lá e venho junto com a outra ponta aqui. E dou um nozinho nessa daqui que eu tinha marcado. Já deixei a agulha pra você colocar lá de volta. E dou uma passeada com ela aqui no meio. Pronto. E esse fio você pode também colocar lá pra dentro. Ou corta uma parte mesmo e coloca o restante lá. Com a ajuda aqui da tesoura. Pronto. Esse aqui corta também. Esse outro é o que a gente vai prender a cabecinha na toalhinha. Ok? Ó. Vou deixar pra fazer a parte do olhinho e o lacinho na hora que a gente já tiver colocado na toalhinha. Então, agora a gente vai prender ele no banhinho. Então, a gente vai colocar primeiro a cabecinha e depois as perninhas. Então, vamos lá. Vamos colocar... Coloca a linha na agulha. Então, a linha não tá aqui no meio. Pra vocês, talvez, se localizarem melhor pra montar, coloca a linha bem no meinho da pontinha aqui. E aí, vocês vão introduzir no meinho da toalhinha. E sair lá no avesso. Não é, ó. Aí, colocando, ó. O ursinho vai ficar bem no meinho. O que que eu faço? Eu seguro ele aqui e venho pro lado do avesso. Né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar pela volta, pela toda essa voltinha e essa voltinha aqui, essas duas voltinhas do miolinho. Então, eu vou passar aqui, ó, pegando aqui no meio e pegando uma parte da cabecinha. Vocês vão sentir aqui a cabecinha aqui prendendo. Então, vocês vão passando aqui, ó. Como se fosse dando uma voltinha mesmo. Cada partinha. Vai dar umas... Algumas voltas aqui. Por uns dois espacinhos. Eu faço todo esse miolinho aqui primeiro. Pegando toda a partinha da... Da cabeça, mas bem com o miolinho, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha, vim pro direito. Tá vendo? Ó, tá pegando uma parte aqui da... Da cabecinha ainda. Ok? Então, dá algumas voltas aqui prendendo. Eu gosto de fazer assim, porque fica bem firminho. E como é algo que vai ficar com a criança manuseando... Tem que deixar bem firme, ó. Já chegando aqui no... Na outra parte. E aí, o que que eu faço? Dei todas essas voltinhas aqui. Vou introduzir aqui. Dá uma volta. Como se fosse... Essa é a primeira carreirinha do miolo, essa é a segunda. E aí, eu dou uma volta, assim, de zigue-zague. Fazendo assim com a agulha. Né? Indo e voltando. Ó. Sai, tá pegando, né? Um pouquinho mais pra frente, pra ficar... Não tão... Atenguenta a cabeça. Aí, eu dou uma olhada lá na frente, antes de finalizar. E aí, eu olho... Olha lá, como é que tá. E eu olho, se achar que deve prender um pouco mais pra frente, a gente prende. Se achar que tá bom, deixa assim, ó. Tá vendo? Tá toda presa. A gente pode finalizar. Como é que a gente vai finalizar? Tá? Eu coloco... Pro lado... Aqui da cabeça, a agulha. Tiro aqui. E vamos esconder aqui dentro... Da cabecinha. Dou um... Um nozinho. Passo algumas vezes pra esconder um pouco da linha e do nó pra ficar presa. E corto. Pronto. A cabecinha. E já está pronto. Então, agora a gente vai colocar as patinhas. Coloquei o enchimento. Se a gente acha que tá fofinho. E o que a gente vai fazer antes de colocar? A gente vai fechar essa perninha. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer um... Um zigue-zague aqui, ó. Coloca... Uma pontinha pra cá. E volta. Ó. Vai fazer um zigue-zague. Deixar ela retinha aqui assim, mas só pra fechar mesmo... A perninha. Pra chegar aqui na... Pra chegar aqui na ponta. Né? Chegou aqui. Deixa eu colocar... Vou fazer uma. Pra deixar. Depois a outra. Ó. Então, a cabecinha tá aqui. Como que eu coloco? Eu vejo mais ou menos... Na mesma parte do... Da parte bege aqui. Igual da cor. Então, fica quase embaixo da cabecinha, ó. Que ela vai ficar assim. As duas. E vai ficar assim. Ok? Então, a gente vai pegar aqui. Então, tá o biquinho aqui. A gente vai começar nesse... Ó. O bico aqui. A gente vai deixar ela presa no outro bico, ó. Bem rente quase a cabeça. Né? Deixa eu colocar. Ponta aqui. Não. Vou colocar do outro lado. Pra ficar a posição aqui. Fácil de... Costurar. Então, a mesma coisa. O biquinho da... Onde eu tô? O biquinho da cabeça tá aqui. A gente vai fazer no biquinho... Do ladinho. O bico que eu falo é da toalhinha. Então, ó. A gente só vai passar realmente, ó. Fando mais proximinho aqui. Mas não grudado aqui na cabeça. Mas aqui um pouquinho mais embaixo. Então, a linha tá presa aqui na perninha. A gente vai pegar uma alcinha aqui do paninho. E passar na perninha. Pega a outra lá e vai costurar assim mesmo. Passa por toda a perninha. Cada partinha. E a pontinha dela aqui. Eu vejo se tá certinho. A gente vai pôr a outra. Pode deixar assim, uma assim. E vamos finalizar. Se achar que tá... Ó. Se achar que quer prender desse lado, pode fazer também. Se não, já prende a pontinha dela aqui. E pra finalizar, eu escondo essa linha aqui no bracinho mesmo. Dou um novinho pra ficar mais preso. Escondo até fugir esse nozinho, ó. E... Dou uma passadinha. E corto. A linha. Vou fazer a mesma coisa no outro bracinho. Pronto, ó. Coloquei a segunda. Agora, eu vou colocar as patinhas de trás que eu falei que eu faço diferente. Então, ela... Eu coloco nessa última carreirinha da cor beijinha aqui que eu usei. Então, eu coloco por trás. Então, ela vai ficar aqui presa assim. Então, eu venho aqui na parte de trás, ó. Vou prender aqui a... Segurar aqui a patinha. Então, nessa carreirinha aqui, seguro. E vou... Nas alcinhas aqui dela, eu vou fazer o... A costurinha. Então, ó. Pegando uma partinha do... A toalhinha. E a da patinha. Uma partinha da toalhinha. E da patinha. Arrombando aqui pra ficar retinho. A prender a pontinha. A prender a pontinha. Aí, dou uma olhadinha. Faz bem que na frente não vai ficar a marca, ó. E ela vai ficar prontinha do mesmo jeito. Lembra que eu fechei ela? E eu vou enfiar dentro da perninha. Pra esconder um pouquinho da linha. Dou um nozinho pra ficar mais presinha. Tomo aqui umas voltinhas. Um. Corto. Vou prender a... A outra do mesmo jeito. Então, ó. Tudo nesse biquinho aqui. Tá vendo? A cabecinha em direção desse... Desse primeiro bico da estrelinha. E as patinhas vão ficar nessa mesma direção. Então, agora... A gente colocou já as patinhas. A gente vai fazer os olhinhos. Os olhinhos eu faço com a linha marroma. Igual do focinho. Então, eu vou colocar a linha aqui. Só pra prender. Depois. Vou esconder. Deixar um fiozinho aqui que a gente vai prender. E vou sair com ela aqui no meio do focinho. Na média aqui pelo meio da cabecinha. A gente vai sair aqui no meio do focinho. Como é uma naninha, o olhinho ele tá dormindo, né? Tá de olhinho fechado. Então, a gente faz aí a gosto que vocês acharem melhor. Eu vou fazer ele caidinho pra cá, assim, ó. Tá? Então, eu tô mais ou menos aqui. Vou fazer esse aqui. E já vou fazer do outro lado pra medir. Pra ficar certinho. Vê se fica mais certinho. Um, dois, três. Um, dois, três. E eu conto aqui os espacinhos, ó. Um, dois, três. Pontinhos. Um, dois, três. Pontinhos. E saio aqui de novo no meinho. Mais ou menos assim. Aí, a gente vai dar duas voltinhas. Então, eu vou dar duas voltinhas aqui primeiro. Porque eu já saí lá do outro lado pra prender. Tô, eu dou mais uma voltinha aqui. Ó, e mais uma voltinha aqui. Aqui já acho que tá suficiente. Eu vou sair de volta com a linha onde eu comecei pra prender. Ó, deixa eu só tirar aqui a fibra que tá saindo um pouquinho na hora de passar. E aí, fica esses pelinhos. Tá? Então, sai a carinha de dormir. A gente dá um nozinho. Do mesmo jeito. E esconde aqui a linha na cabecinha dele. Corta aqui. E aí, esconde essa outra partinha também. Escondeu. E aí, escondeu. E aí, escondeu. E aí, escondeu. Então, se fosse um bananinha que fosse pra menininha, que fosse amarela, era um ursinho, em vez de uma ursinha, que não quisesse colocar lacinho, já estaria pronto. Era esse. Mas como é uma ursinha, é pra uma menininha, esse eu vou colocar o lacinho. E aí, então, a última parte aqui. Vamos prender aqui a linha na agulha. E o lacinho a gente põe onde quisesse, né? Eu gosto de pôr aqui na pontinha da orelhinha. Prendo aqui, ó, bem pequena na pontinha da orelhinha. Prendo aqui, é uma parte. Vejo mais ou menos se tá bom. E vou prender aqui. Uma parte aqui da lacinha. E uma parte aqui na... Cabecinha. E só passando aqui, mesmo por dentro do lacinho. Pronto. Tá pronta a nossa bananinha de ursinha. Então, pessoal, essa foi a nossa arte de hoje. A nossa naninha. Então, se vocês gostaram, coloca lá um likezinho. Não deixa de se inscrever no nosso canal. E ativar o sininho lá pra vocês receberem a notificação. Muito obrigada pela participação de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.